Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo. Faz o fucker, 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 fucker Ela falou pra mãe dela que ia dormir na amiga dela O que a Patricinha tá fazendo na favela? O que a Patricinha tá fazendo na favela? Tanta em vibrar liberdade Pode vibrar liberdade Esse iludio com sorriso não esquece que eu mesmo tenho as duas faces Muito sagaz Gostosa demais Sabe que o seu perfume deixou basqueado a mente do pai Muito sagaz Diferente no que faz Sabe que o seu perfume tá impregnado no carro do pai Muito sagaz A criatura que Deus fez Tipo um tiro de sniper Ela te acerta pepê Tipo um tiro de sniper E se eu passar no grau Elas fazem fio frio Se eu passar de novo Na garu pela subiu E se eu passar no grau Elas fazem fio frio Se eu passar no grau pela subiu Na garu pela subiu Na garu pela subiu Bota a base Bota a base Taca 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 Na famosinha do Instagram Vou machu machucar Com a textura . Sei que cê não nega e é certo de grudar Também tem vontade de dar E de colar É que cê senta demais É que cê senta gostoso É que cê senta demais É que cê senta demais É que cê senta gostoso É que a mente cê corre Faz o sexto e já pede de novo Eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela Eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Balança, balança, glock, balança Balança, glock, balança Bota pra cantar pra cá Balança, balança, glock, balança Bandida, essa menina é toda errada Com o rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Bosta a fotinha na barra História do prato No Acamole, no Insta Ela é blogueirinha Mas na pista Ela é do gol Bandida, essa menina é mercenária Com o rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Bandida, essa menina é toda errada Com o rostinho bonitinho Zerou minha conta bancária Ei, o chapadão de bala Lá o vídeo Lança Que um saco Baco, baco, baco Baco, baco, baco Baco, baco Baco, baco, baco Baco, baco Baco, baco Cada vez Cada vez Cada vez Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que cê é videos Impratictor Joga, me provoca Que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozão prático Joga e me provoca Vem gatinha Vem gatinha Pras gatinhas preparada? Olha, olha, olha pra trás Vai, vai, rebola pra trás Vai, vai, olha pra trás Vai, vai, rebola pra trás E as novinha vai Vai tomar no copo meu coração tá gelado Sua vaga lembrança que estragou meu passado Cê me deixou só, só com gostosa do lado E eu tô com dó só na nota do meu triclado Vai, vai, vai tomar no copo meu coração tá gelado Sua vaga lembrança que estragou meu passado Cê me deixou só, só com gostosa do lado E eu tô com dó só na nota do meu triclado Live, vai jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não mete macho na rota Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulosa Gonzaga, deu fuga com uma lura cabulosa Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não mete macho na rota Gonzaga O DJ, 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 o DJ E tipo...